E eu só queria me encontrar com você e ver a neve do céu, do seu olho no meu, ver teu cartão postal, o anjo do filme de Berlim, te ver, olhar por você, das nuvens que você gosta de ver, do céu, ser teu cartão postal, o anjo que você gosta de ver, no meu olho teu, olho teu, ser teu cartão postal, o anjo que você gosta de ver, no céu, e eu vou te ver, no céu Amém. 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 Amém.